É Piazada iniciando mais um vídeozão juntamente ao Naniquinho aqui, ó o Naniquinho. Ai, que delícia! Chegou de viagem aqui, chega por hoje, Nanico? Não, vou carregar ainda hoje, né? É, os guris estão bons, Piazada. Só chegou, não deu nem tempo de lavar, veio aqui, trocou o óleo e já vai de novo. Graças a Deus! Os guris estão correndo tudo? Claro! Bora pro vídeo, Piazada? Os guris estão ali trocando o óleo, nós vamos trocar uma ideinha com vocês aí, ó. Bora, Piazada? Deixa melar tudo aí, hein? O caminhão tá limpinho, hein? Tá naquele jeito. Então tá lá, rapaziada, o óleo que é recomendado da Iveco é o Petronas Urânio CI. Esse é o CI, né, cara? Que esse é o melhor que tem. E aqui tá o caminhão, ó. Só no Mineiro, rodando pra Minas, né, Nanico? Seguindo a viagem, não dá tempo de lavar. Chegou hoje, rapaziada. Vocês lembram no último vídeo que eu falei lá que ele tinha arrumado uma carga na sexta? Só que tinha que fazer uma entrega lá em Minas, né? Carmópolis, Minas, só segunda-feira. Deu quanto? 200 quilômetros, Piazada? Ah, dá 140. É. Ele daí carregou na sexta, teve que estar sábado e domingo praticamente parado, né? Daí fez a entrega na segunda-feira, lá em Carmópolis. Veio vaziozinho também, né, Nanico? É, eu sei, eu vi uns cinco e pouco. É, né? Daí veio e descarregou hoje aqui em Rio Negro? Rio Negrinho. Rio Negrinho? Ah, daí descarregou ali. Daí o cara já me ligou, rapaziada. E falou assim, ó, Amit, tô com uma carga lá pra... Corrego fundo, cara. O cara me ligou e falou assim, ó, tô com uma carga lá pra Corrego fundo. Bora, foi embora, o menino tá animado. Trabalhar. Aí o Matheusinho tá dando nem tempo de lavar o caminhão, né, Matheus? É, segunda-feira. Bonzinho de carga, né? Tá. Deu bom esse mês de fevereiro? Deu bom, né? Fez que três jazinhas? Três? É, agora essa já é mês que vem. Feito de março, né, a última aí. Já carreguei lá. Ah, senão essa ia ser a quarta? Essa ia ser a quarta. Porra, deu bom pra caramba. É, desse mês. Deu três, deu três viagem, rapaziada. Deu agora vai subir de novo. Agora quem tá sofrendo é o Ricardo. São Paulo é foda, né? O Ricardo tá lá em São Paulo, piazada. Meu Deus, cara. Lá em São Paulo é embaçado, cara. Sabe por quê? Tem muita carga e tem muita carga. Mas os caras não pagam, rapaziada. No grade baixo é embaçado. É, ele até paga, mas é de perto. É, pra fazer puxizinho aí de 100, 150 km lá em São Paulo é bom. Os caras pagam 1.500, 1.800 reais. Pra quem mora ali, ó, fazer fretinho perto é bom. Mas que nem o cara que ganha na comissão fazer fretinho de 1.200 reais que ele vai perder o dia. Eu acho que os caras ficam meio cabreiros de carregar caminhão que não conhece ali também, né? Não é. É, é isso também. E daí hoje, ó, o Ricardo mandou a ficha pra um cara. Ele vai carregar uma tinta ali de Guarulhos pra fazer duas entregas. Uma em Nova Lima e uma em Curvelo. Já tá lá pra carregar, ele foi pra carregar. Bicho, vocês têm que ver o tanto de coisa que os caras pedem pra gente, cara. Por quê? Porque eu acho que São Paulo é muito roubo, né? Roubo de carga e coisarada. É embaçado, rapaziada. Daí tá dando trabalho. Já o bauzinho trabalhou bem a semana, hein? Uma semana boa, uma semana parada. É. Não, mas agora a semana deu boa, né? A semana deu boa pra caramba, cara. Até assustei. E agora o Naniquinho falou, falei, ó, cara, nós temos que trocar aqui. Trocar o óleo e tem isso aqui também que aconteceu. Deu ruim, né, Nanico? O quê? Foi grande o pipoca ou não? Eu tô linda, é um tiro. Pode que pode vagar. Rapaz, como é que pode, ó? Esse caminho aqui é calçado e pneu. Todo calçadinho de pneu. O único que é recapado é esses dois, né, Nanico? É, só esses dois. Só esses dois que é recapado nesse caminhão, ó. É, dois que era da frente. E recapado novo. Michelin, a gente fez questão de recapar com borracha Michelin, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Porque diz que dá garantia, que não sei o quê e blá, blá, blá. Então vamos ver se vai funcionar mesmo a garantia, né? Então essa aqui é a borracha. O único recapado que tem nesse caminhão é esse refil Michelin. Multiway ali, ó. Dá pra ver ali, ó. Multiway. E aqui, tava rodando. Tava do outro lado. Esse aqui ou tava aqui mesmo? Do lado de lá. Do lado de lá? Do lado de lá. Não tem recap, rapaziada. Um Bristol. Aí o que acontece? Eu acho... Até falei pro Nanique. Será que você não passou em cima de alguma coisa? Que não pode, né? O pneu que não tem recap, cara. Estourar assim é... Tá vazando uns dias atrás, né? Eu vi. É, eu vi isso aqui, ó. Não sei se aqui tinha um buraco aqui, ó. Tava olhando aqui. Eu falei, pode ser que pegou alguma coisa aqui, ó. E aí o ar sai e explode tudo uma vez, né? Pode. Não sei. Eu achei que poderia ser que pegou alguma coisa, né? Mas, ó, pneu que não tinha recap. Eu falei, tava levinho também, né, Nanique? Você veio levinho essa viagem, né? Tá, né? Quando estourou ele não erguiu o eixo pra ir até na borrachadinha. Ó, porque o que eu falo? Eu achei que era esse pneu que tinha estourado. Quando ele falou que estourou um brilho, então eu falei, mas não foi aquele novo? Por último? Fica daqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra gente filmar no vídeo aqui. Não sei se vai dar. Aqui, ó. Aqui dá pra você ver bem, ó. Tá vendo? Tem uma veia aqui, ó. O que acontece? Esse pneu na primeira viagem dele, ó. Foi bem aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Na primeira viagem desse pneu. Na primeira viagem. Comprei, voltei em viajar. Pegou um pré, um parafuso e entrou aqui. Vap. Aí, provavelmente, que já arrebentou algum cabo aqui. Algum cabo de aço aqui, né? De dentro do pneu. Eu fiz isso aqui. Na hora que ele me falou, achei que tinha sido esse. No fim, foi aquilo. Pura bucha, né? Pura bucha. Mas tá bom. Agora, né? Vamos arrumar lá de tirar dois. Já botar aqui de novo. E vida que segue, né? Botar pra atorar de novo. Olha aí como tá sujo, né? Tá? Tá chuva lá em meia garra. Tá chovendo muito pra lá? Você acha que foi pra lá? Se não é batalha, é retratada. Olha aí, ó. Essa aqui é uma carroceria lá do Três Cachoeiras, ó, rapaziada. Olha lá, ó. Bem zeradinha. Vamos ver como é que tá o assoalho dela. Olha aí, ó. A Três Cachoeiras, os caras me perguntam. Os caras gostam de uma tretinha. Eles ficam perguntando. Mitty, qual que é a melhor carroceria do Três Cachoeiras e da Conquista? Qual que é a melhor? Melhor é a que tá no caminhão. Tá trabalhando. Tá trabalhando, né? Mas, ó, essa aqui é bonita, cara. Bem bonita também. Bem acabada. E aqui já tem uns dias de uso, né? Aí já começa, ó. Aparecer umas frestinhas. É, ó. Já começa a aparecer umas frestinhas, ó. As frestinhas aparecem. É normal, né? Tudo é normalzinho. O tamanho dessa caixa aqui também. Aí eu vou levar aquela caixa aqui. Tô fazendo uma carroceria nova, rapaziada. Porque aquele caminhão que era do Matheus, a gente tá preparando ele exclusivo. Pra ficar nesse padrão. Mesma coisa que esse caminhão aqui, ó. Mesmo padrão desse caminhão aqui, ó. Tão preparando, só que numa cor diferenciada aí, cara. Vamos ver quem nós vai aprontar com ele em breve, né? Acho que vai sair um. Você já sabe? Então é isso, rapaziada. Nós vamos ver quem nós vai aprontar. Já peguei também uma caixona grande desse tamanho aqui. Utiliza a caixa de boia, Nanico? Bastante. Tem utilizado? Tô parado, principalmente, né? É? Final de semana você usou? Ah, passei no mercado lá em Chile. É. Abre ali pra nós ver. Vamos abrir pra ver? Tá muito zoada? É. Olha lá, vamos ver pra vocês verem aí. Tem gente que fala que não usa. Não usa quando não dá tempo, ó. Sábado e domingo, Pará, dá a economia. Não dá, Nanico? Tá. Ajuda, não ajuda? Tá cheio. Tá cheio? Não dá pra abrir. Ah, senão não vai conseguir abrir pra abrir. Não abre mais que isso. Vamos ver. Não tá? Olha lá, ó que é azar. Já tem umas coisinhas ali, ó. Tem. Você sabe cozinhar, Nanico? Só o básico. Só o básico? Só o fijão com arroz? Não vai passar fome. É mesmo? O que acontece, rapaziada? Nanico aí tá quase na cena, Cecília, né, Nanico? É, mais uns 15 dias, 20. É o final do mês, né? Hoje é dia 5. É, mais uns 20 dias. Mais uns 20 dias vai nascer, né, Neném? Dá pra fazer mais essa viagem, daí vai parar? Dá pra fazer mais umas duas ainda. Você acha que dá boa? Daí o que acontece? Ele levou a esposa dele lá no Rio Grande do Sul, né, Nanico? Vamos entrar aqui pra dentro. Você levou ela lá no Rio Grande do Sul, né? Sim, domingo passado. Que daí fica mais perto dos parentes lá, né? É, quase minha mãe. Ansioso? Tô. Eita, hein? Bom, né? Ah, é bom. Agora chega no final e... Mais ansiedade, hein? Tá acompanhando lá. Ela tá com o barrigão quase explodindo já. Esse último mês aqui cresceu um monte. Ah, é, né? Fazer da vida, Nanico, velho. Primeiro neném, Nanico. Primeiro. Primeiro neto também do teu pai, né? Tem do meu pai. Você não tem irmão, né? Ela tem a irmã, né? Tem a irmã dela que tá grávida também. Nossa. Dá quatro meses de diferença. Quatro meses? Duas. Mas o primeiro neto vai ser o seu vivo, né? De nascer. Teu é pra nascer antes, né? É, a minha é pra março agora e a da minha cunhada acho que é julho. Ah, mas é isso, rapaziada. E daí, ó, eu falo, ah, vou ali trocar o óleo. Falei, deixa eu ir ali acompanhar. E agora o que que nós quer fazer? Nós quer tirar aqueles dois pneus e vamos tirar mais dois aqui pra recapar, né, Nanico? Esses quatro aí. É, esses quatro aqui. Esses quatro que tão bacas. Aquele de dentro lá, esse que é? É, esse aqui é Michelin. Esse aqui dá até coragem de recapar, né? Agora, apesar que eu vou falar pra vocês também, Michelin é bom. Só que a hora que estoura o Michelin... Estoura é bem pior, né? Leva tudo. Vai quebrando travessa, vai moendo com tudo. Que nem aqui ainda tá bem longe a travessa, né? Tá bem alto, bem longe aqui, né? Mas eu vou falar pra vocês, viu? Nem regaça com tudo. Agora, Bridgerton, eu vou falar pra vocês. Pra alisar mesmo, é 40% dos que recapar, alisa. Essa vai se estragando no caminho. Os do Ricardo lá, acho que aproveitou quatro. Quatro tá rodando ainda. Quatro já cê foi pro Sapeco. Sei lá até onde compensa recapar pneu, né, rapaziada? A gente recapa, né? Porque, querendo ou não, o recap é 650 pila. Um novo aí tá... Se o cara anda no peso e no horário, que nem assim, ó... Direto os caras mandam mensagem pra nós. E manda vídeo que eles filmaram o Matheus na estrada. E o Matheus tá indo de boinha, 80 por hora e tal. Por quê? Porque nós não trabalhamos na correria, né, Matheus? A gente é chato. A gente é chato demais. O cara não corre, cara. Não tem por que correr. Anda de boa, vai devagar, dá sono, para e dorme. Tem coisa que não adianta fazer correria, né? E daí os piados tá sempre devagar. Então, pra nós, compensa. Agora, se o cara puxa muito peso e anda na correria, vou abandonar. Só pneu novo. Tá mais calorão, né? É. Não recomendo ficar recapando pneu. Se você vai, principalmente, pra lugar quente, andar com peso, excesso de peso. Tem muita gente que anda com excesso de peso. Jamais, nem bota. Só se incomodar, cara. Ainda bem que não estragou nada na travessa aqui, né, Nenê? Que foi desse lado que estourou, né? Só restou ali. Ah, foi aqui? Estou batendo ali, mas... Ah, foi o de dentro, né? Estou batendo aqui e ali, mas não... Ah, não, mas não... Estourou, ficou aquela borracha solta, né? Ainda bem que não quebrou a travessa, não estragou badana, nada. Geralmente, tem vezes que estraga a badana, lameiro, né? Ah, tava devagar e... Não tava muito calor também, né? O pneu não tava tão quente, ó. É, né? Aí tava... É, mas o susto é grande, piazado. Geralmente, quando eu quebro, já vai arrancando... Uma vez, tem até vídeo... Tem um vídeo no Atego que estourou, que estourou, que estourou da atração, cara. Foi o Michelin que estourou. Cara, ele estourou aqui. Tá no YouTube aí, cara. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar no meu... No canal aí. Estourou aqui. Abriu um buraco aqui, ó. Na hora que estourou, abriu um buraco na minha caixa de comida. Quebrou uma travessa nova, cara. Uma novinha. Eu tinha feito a carroceria lá no Três Cachoeiras também. Quebrou a carroceria novinha. Quebrou o assoalho. Estourou um rombo no assoalho. Quebrou o pallet que tava em cima do assoalho. E começou a vazar leite, cara. Estourou uns leite ainda, cara. Pensa no estrago que fez no caminhão, cara. E era recapado na época, cara. Um Michelin recapado. Por isso eu tenho medo, né? Michelin, eu tenho medo. Essa semana também. Você viu aquele vídeo do cara? Essa semana que ele tava enchendo o pneu. Jogou ele uns 3 metros longe. Correndo nas redes, hein? O pneu é um negócio complicado, rapaziada. É, mas é isso aí. Mais pra vir aqui dar um confere. Vim trocar o óleo. Com quantos mil tava a hora que trocou ali, né, Nico? Troca com 26, deu agora. 26? Aí troca com 25, né? É, nós sempre troca com 25 mil, cara. É, a Iveco recomenda trocar com 40 mil esse óleo aí, cara. Só que a gente troca com um pouquinho mais da metade do recomendado, né? Pra sempre tá com um óleozinho bom, né? Apesar que a gente não faz serviço severo, né? Severo é o quê? Ficar parado demais, rodar em estrada de chão. Aí consome mais. Queima mais o óleo em menos tempo, né? Como é que pode ser? A quilometragem. Ela não faz muita quilometragem, mas o motor tá sempre ligado. Então esse é um serviço severo. Que nem Munki. Munki o certo seria contar a hora de motor ligado, né? Não quilometragem. Mas que nem nós, só rodam em asfalto. Só estrada boa que renda. Então 25 mil quilômetros tá bom. Acho que tá bom. Olha, ali tá limpo o óleo. É, tira o óleo e tá bom ainda, né? É bom. É, e ainda um galão de óleo esse caminhão aqui, rapaziada. Ele vai, quer ver? É muito barato a troca. Pode parecer, meu filho, isso não é foragido não, né? Não. Então tá de boa. Você também não é foragido, né, meu filho? Posso filmar você? O galão de óleo tá em torno que eu paguei, eu acho que nesse galão último que eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei lá na concessionária. Eu acho que eu paguei nesse galão aqui. Olha lá, o CI. Aqui que você vê a qualidade do óleo, ó. Meu dedo, ó. Tá vendo, ó? CI4. Esse é um óleo bom. É, paguei R$490 nesse óleo. O kit, que daí no kit vem filtro do combustível, filtro do diesel, filtro do racor. Eu acho que tava na Iveca a última vez que eu comprei R$280, se eu não tô enganado. Então, cara, a troca de óleo desse caminhão junto com o filtro de ar, só que o filtro de ar eu compro fora. E daí é um pouco mais barato. E a gente troca uma troca sim, uma não. O recomendado da Iveca eu acho que é trocar a cada 80 mil quilômetros. Uma troca sim, uma não. Só que daí como eles trocam com 40, nós troca com 50 na média, né? 50 mil quilômetros. Só que a gente não roda, que nem eu falei, a gente não roda em local que tem estrada de chão. É raro nós pegar estrada de chão, né, Nanica? É mais asfalto, tudo. Dentro do Iveca tem uma vantagem que ele capta o ar ali de cima, ó, na parte de cima. Por mais que tenha estrada de chão, às vezes quase não pega poeira. É, geralmente a hora que começa a levantar o poeira, a poeira vem no máximo até aqui. Na hora que passa a roda da frente, ele tá pegando lá atrás. Então assim, uma troca de óleo desse caminhão, ele ainda é barata, rapaziada. Porque só vai um galão. Ele vai 18 litros, ó. Aqui ainda sobrou, ó. Sobrou até demais aqui, acho que tá... Acho que vai ter que botar mais, ó. 18 litros? Tem muito, acho que tem uns 3 litros ainda aí. Tá aqui assim. É, mas ele é um galão, ele troca o óleo e sobra, rapaziada. Um galão, troca o óleo e sobra. Aí, ó, na Nica, é investigativo, ó. Tá certo? Tá. Ó, chega a sobrar. Ah, você vai pôr aí pra nós? Um galãozinho menor pra guardar, né? Ah, bom demais. Tem sobra ali, né, Nico? Esse aqui eu acho que não. O branco lá tinha. Ah, ficou no outro. Deixa ali, então, guardadinho. Geralmente não baixa, né? Não baixa, olha, né, esse caminhão, né? O branco baixava. Contava uns 15, 20 mil por ano, ele baixava. Um litro? Um litro. Ah, mas ainda é normal. Um pouquinho é normal. Esse aqui pega normal. Agora vai guardar, ó. Toda viagem sobra. Se o cara trocar, ó, 10 vezes, sobrou uma troca. Né, Nica? 10, não, 9, porque é 18 litros, né? Sobra 2 por vez, 9, troca. Ganha 1 litro de uma troca. Tem caminhão que vai 2 aquele ali, aí fica mais caro, né? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos trocar o óleo. Os guris não podem parar, né? Os guris não podem parar.